Tony Taylor é um árbitro internacional, um dos melhores árbitros europeus, mundiais, naturalmente também de Inglaterra por via disso mesmo. Vamos lá ver o que faz o Benfica, sendo que amanhã às 14h vai enfrentar os alemães do Leipzig. Também neste trofé de Pizzi, levantou bem Pizzi, bola para Jonas, Vera para Servi, atenção pode marcar e gol! Gol do Benfica! Franco Servi! A fazer o gol do Benfica, uma bela jogada do Benfica, a envolvência pelo lado direito e depois Servi a finalizar, a marcar no Emirates, gol do Benfica, uma bela jogada desenhada para o ataque do Benfica, António Veloso. Sem dúvida, foi um ataque rápido, onde a circulação da bola existiu, o grande passe do Pizzi para Jonas, que inteligentemente passou de cabeça para trás, sabendo que não tinha possibilidades de finalizar, e aparecendo o Servi a finalizar com o pé esquerdo, porque o guarda-reste estava tapado, acabou por não ver a bola, portanto, um golo de belo efeito, com entendimento dos jogadores envolventes. Muito bem, Jonas, o Mertzaker depois fica no meio do caminho, e o Servi chuta com a direção do golo, o Mertzaker está no meio do caminho, ficou para trás, mas muito bem, também aquele passe do... porque isso é o que é a panagem dos grandes jogadores, que não tem receio, internetemente, de estar a jogar no campo personal ou não, portanto, mostrar a sua qualidade. Excelente trabalho defensivo, mas ainda há insistência, e o remate e o golo da Tio Ocote, não sei se não terá havido falta na insistência do Kolasinac, mas o que é certo é que o árbitro mandou seguir, e o Tio Ocote a empatar o jogo, remate da Tio Ocote, aqui o Kolasinac, não, depois ali não sei, o outro com o Pizzi, não sei se a bola não passa. A bola dá na sensação que saiu um bocadinho, mas aqui... Aqui já não se vê. Kolasinac assiste para o Tio Ocote fazer o gol do empate. Nestas circunstâncias é que se facilitou, porque ele protegeu a bola, mas podia ter posto a bola fora o Pizzi nestas circunstâncias. O jogador acabou por lhe dar um toquezinho que foi o suficiente para o desviar da bola e acabou por sofrer o gol. cá está o Tio Ocote a fazer o gol do empate para a equipa do Arsenal. Tem o apoio de Kolasinac. Bola jogada com o Clã, libertou para Kolasinac, com o Clã, Ocote a fazer o 2-1. Tio Ocote só teve que encostar a fazer o 2-1 para a equipa do Arsenal, bem trabalhado agora, com também o envolvimento de Coquelin no ataque, também de Kolasinac, e a bola a ser centrada na zona central e o Tio Ocote aparecendo a fazer o gol. Aqui está a Iobi, trabalhar com o Gocquelin, pois Kolasinac, Gocquelin e o Tio Ocote a fazer o 2-1 para o Arsenal. Uma jogada bem delineada pela parte do Arsenal, onde quando chega aquela zona, a finalização naturalmente que era evidente, uma falha do Sálvio na intersecção da bola, o que acabou por fazer o desequilíbrio na defesa e ficar tudo à base do Arsenal para poder finalizar. Seferovic vai ganhar sobre Mertes Sáquer. Joga as duas, bola para Pizzi, Pizzi para Jonas pode marcar, Jonas, a bola só para Sálvio, pode marcar Sálvio e gol do Benfica! Toto Sálvio! A atacar é outra doença, Toto Sálvio, muito bem, é resultado de uma nova recuperação. Seferovic foi na pressão sobre Mertes Sáquer e é ali que tudo começa e depois muito bem a envolvência ofensiva. Ora cá está, Seferovic pressiona Mertes Sáquer, depois muito bem a antecipação do Pizzi, sempre envolvido no jogo. O Jonas está para o Sálvio e o Toto Sálvio a meter a bola no fundo da baliza a fazer o 2 a 2 para a equipa do Benfica. António Veloso! Isso é no fundo para dizer que a maior parte dos bolos nascem de erros das equipas. Neste caso também foi uma bola perdida numa local onde não se devia e o Benfica muito bem a pressionar e a desenvolver a questão ofensiva e acabar por chegar com toda a justiça também a um empate. Do nominador comum, sempre Piz Gunners. Livre para o Xhaka. Bola para Nelson. Vai sobre ele agora ao Sérvio. O Arsenal tem atacado muito menos vezes pelo lado direito. Nelson mete a bola para a zona de Giroud. Bola de Luizão ganha. Atenção a bola a separar para o Alcobre. Giroud e... Alto ao golo. Alto ao golo de Lisandro. Fazer alto ao golo, Lisandro. 3 a 2 para o Arsenal. A maior felicidade, naturalmente, mas dizer que quando a bola saiu da área os jogadores do Benfica demoraram algum tempo para sair e daí que não conseguissem que os jogadores ficassem no quarto de jogo. Sim. Aqui o Luizão corta bem mas depois há insistência. Estava o Eliseu a pôr um jogo. E o Theo Alcott a meter a bola para o alto ao golo de Lisandro. Fazer o 3 a 2 para o Arsenal. Primeiro... Em um primeiro momento um bom corte de Luizão e depois não sai com rapidez da zona defensiva à equipa do Benfica. Ações feitas. Niles. El Nani. Xhaka. Chambers. O Alcott. O Alcott a largar a bola para Nelson. Nelson pode tirar o cruzamento. Bola centrada para Xirro. Atirou isto. 4 a 2. Xirro. A fugir a buta e a fazer o 4 a 2 para a equipa do Arsenal. É verdade. Desmarcar-se e numa... Num lance de difícil execução acabou por fazer um golo de belo efeito. naturalmente com uma desatenção porque o Buta neste caso concreto estava a olhar para a bola e não olhou para o jogador porque estas coisas quando não se vê uma delas sempre somos por não conseguir os objetivos que é eliminar. no entanto dizer que o Benfica perdeu alguma desorganização o que faz com que o Benfica tenha mais dificuldades em termos sensíveis. Xirro a fazer o 4 a 2 para a equipa bem para Kolasinac cruzamento para Xirro largou para Iobi e rematou 5 a 2 marca Iobi fazer o 5 a 2 para a equipa do Arsenal trocou a bola mais com maior velocidade e chega ao 5 a 2 a equipa dos Gunners. Como estava a dizer há pouco de facto o Benfica tem muita gente na linha defensiva mas ninguém aliás estão todos na expectativa portanto quando não se marca depois acontece estas situações. também é natural que depois de tanta mexida depois os jogadores ainda não se entenderam da forma como têm que atacar e defender. O Benfica estava 2 a 2 portanto 3 golos do Arsenal na segunda para o A CIDADE NO BRASIL